Um vídeo rápido aqui para explicar como funciona trocar de contas no Instagram, tá? Vem aqui, né? Clique então embaixo, né? No ícone do perfil, tá bom? E depois aqui em cima você vai clicar no mudar o perfil. Você já escolhe uma conta, né? Que se você já tem, se você já faz isso, eu tenho algumas aqui que eu acesso, né? Caso contrário, você clica em adicionar conta. É uma... Entrar numa conta que já existe no caso, certo? Beleza, eu não quero entrar nessa aqui, ela já existe, mas eu quero... Eu vou remover essa. Peraí, não precisa remover, posso trocar a conta aqui. Então, a conta que eu quero é... Nenhuma das alternativas acima ali, né? Não vai aparecer isso para quem não tem nenhuma. É... Eu coloco a conta que eu quero. E coloco a senha que eu quero também, né? Aí você colocou a senha ali, né? Você coloca a senha, coloca o nome e clica em entrar. Certo? Espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado aí, se você quer entrar em mais de uma conta, né? Tá bom? Se curtiu, já sabe, né? Deixa um like, se inscreve no canal, curte aí, onde você estiver vendo esse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Muito, muito obrigado. Até o próximo. Tchau.